O atropelamento aconteceu na manhã deste último domingo, por volta das 9h30, na Avenida Nóbrega, em Maringá. Segundo informações, a vítima, Altamiro Antônio Machado, 81 anos, atravessava a avenida, quando a condutora desta bis com placas de Maringá seguia sentido ao centro da cidade, quando ocorreu o acidente. A equipe do SEAT foi acionada, chegando rapidamente no local, sendo necessário assim o suporte médico avançado, pois a vítima sofreu ferimentos graves no local. O mesmo foi encaminhado para o Hospital Santa Rita de Maringá. Realmente, vítima, 81 anos, a moto vinha, segundo o pessoal, com uma velocidade um pouco grande e acabou atropelando o senhor. O estado da vítima lá? A vítima teve um trauma de face, com contusão, com luxação de membro superior. É leve, leve para média. Foi solicitado o suporte médico avançado no local? Devido à idade da vítima, a 81 anos, foi solicitado o suporte avançado, compareceu e fez os procedimentos. A outra tinha duas vítimas no local, né, sargento? Realmente, a condutora da motocicleta foi encaminhada por pessoas da família para outro hospital. E aí E aí E aí Obrigado.